Júnior Potiguar Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote É errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Música Júlio Potiguá, o Potiguá Sertanejo É de Natal Olha porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um conhaque pra gente tomar Tô me esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na mato vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do barro com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do barro com você ou com a polícia Olha porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na mato vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do barro com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Letícia Eu só saio do barro com você ou com a polícia Letícia, Letícia É de Natal Olha porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na mato vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do barro com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do barro com você ou com a polícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia E não quero nem te ver de graça Digo que eu não volto nem a pau Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia Letícia, 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 Letícia Letícia Letícia, Letícia Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia 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 Letícia, Letícia Letícia, Letícia Manda uma mensagem outra vez, senão me cairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Se te olhasse eu estou e não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar numa boca e de mim De roupinha e de roupinha pra ser Um love, love com você Um love, love com você Eu já me superei Certeza superei Manda uma mensagem outra vez, senão me cairei Eu já me superei Certeza superei Manda uma mensagem outra vez, senão me cairei Eu já me superei Certeza superei Manda uma mensagem outra vez, senão me cairei Eu já me superei Certeza superei Manda uma mensagem outra vez A infeliz Manda uma mensagem outra vez, senão me cairei Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois desvaziei Não tive coragem Manda uma mensagem outra vez, senão me cairei Manda uma mensagem outra vez, senão me cairei Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois desvaziei Não tive coragem Tô vendo que sempre me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites para beber Me dói falar em bebê Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa de madrugada Chegar algum volta pra mim Ah, que aromê Ah, que aromê Ah, que aromê Se a casa de madrugada Chegar algum volta pra mim Ah, que aromê Ah, que aromê Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Ah, que aromê 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 Júnior Potiguar, o Potiguar sertanejo É de Natal Na pisadinha pra você Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma frase e risa que isso já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso beber Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro e o meu futuro É sem que você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Júlio Botivar Tô louco de saudade, eu queria voltar Tudo e o fim do mundo Tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro É sem que você Até o fim do mundo Olha que nega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É sem que você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim O Potiguar Enrico de Piseiro pra você Música 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 Você vai deixar a porta aberta Para o nosso bom A meia-noite Estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Música Faz tempo que eu estou to olhando E me desusando E você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não voltar Música Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Música Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite Estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não voltar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Esse é meu maestro Agatange do Galvão Se a vida muito bom aí Pra você ligar essa roda Agora E ela tá no viva E ela tá no viva voz E ela tá no viva voz Ouvindo você Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz A gente faz amor 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 Júlio Potiguar, o Potiguar sertanejo Ei, não me julga não, o coração se viu tua falta É que tudo que vai com saudade um dia volta Por isso que eu rodei pra quebrar a cara de dor Se é que o teu beijo é corpo e passe eu não vi um cem Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro antigo Eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro antigo Eu quero de novo, de novo, de novo Olha o amor Tordinho pra ser iludido de novo Tordinho pra ser iludido de novo Música A gente conversa sem hoje a falar Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficar antei É muito casal vizinho do que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar Um homo se desapegar Um homo se desapegado É muito casal vizinho do que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar Um homo se desapegado A gente se tenta A gente conversa sem usar palavra Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar O romance e desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar O romance e desapegado Música Para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça E admite aí, tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego Música A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Ei, para de se enganar Para de se enganar Para de se machucar Para de se machucar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Volta lá Volta lá Se enganar Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai O teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingir Fingir Esqueci Mas na verdade é que eu viva Sonhar Vem te Vem te Volta, volta, vai Me perdoa Não fui santo Errei Esse é meu Esse é meu último pedido Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai O teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade, nos amamos você sabe Volta, volta, vai O teu olhar tá me dizendo, que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade, nos amamos você sabe Júnior Potiguar, o Potiguar sertanejo Comigo, meu mel, tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Os nossos sonhos, enfim De fazer de tantas coisas, sem ter você O pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o seu Oh, não vá, não saia de mim Eu me enlouqueço de ver Chega mais pra eu olhar No teu olhar Te pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o seu Só Eu tenho tanto medo Você me pergunta por que eu sou assim Olho nos seus olhos, tristezas em fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre amor e a paixão Coração bandido esse meu Vivo e traindo você Coração engenho é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que mexe em outra boca Dizer que já vai mais de uma Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fica em sobra o coração Quem perde é o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração engenho é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que mexe em outra boca Dizer que já vai mais de uma Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Paixão é só obsessão Não fica em sobra o coração Quem perde é o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Legal gente Quem fala aqui é Júlia Potiguar Passando aqui pra agradecer Por mais um trabalho Mestre eu preciso de um milagre Mestre eu preciso de um milagre Transforma minha vida Mestre eu preciso de um milagre Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Tão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita meu sonho Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre eu preciso de um milagre Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre Transforma minha vida Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Tão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Passando aqui pra agradecer a Deus Por mais um trabalho Eu sei que muita gente vai me criticar Porque eu gravei essa canção Em um CD de forró Isso é só pra chamar sua atenção Pra mostrar que a sua felicidade Deus está com você Em sua felicidade Júlio Potivar Agradecendo a cada um Obrigado Agatão e Júlio Galvão Nesse sax maravilhoso Por que não a gente não cantar uma canção pra Jesus? Se é Ele Que nos dá Todos os dias Saúde Paz É só você buscar Ele Que você tem tudo isso Obrigado gente Ressuscita-me 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 Que você tem tudo isso E você tem tudo isso A gente não cantar uma canção pra jamais Sabeviamente reonira Se herあり '... E você também tem tudo isso Se ela me encaixa